Obrigado Jesus, uma, duas, três, dessa terceira fileira pra cá, só aqui do meio Existe uma pessoa com um problema, aqui ó, na região do estômago E você sofre muitas rias, Deus tá curando alguém aqui ó Entre essas três fileiras, até lá no último lugar, em nome de Jesus Você que sabe que o Espírito Santo está falando com você nessa noite Receba a sua cura, em nome de Jesus, o Filho de Deus Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus E foi pra você filha, que Deus revelou que estava curando o seu estômago Foi pra você que Ele falou Você sente as vezes? Sim Arábia não é a Ravarra, cerca da Arábia Você estava sentada onde? Ela era a que estava aqui sentada no meio Era com ela que o Espírito Santo estava falando Nós precisamos viver uma vida Filha, filha, olha pra mim Você não era mais pra estar viva, desde o ventre da mãe Ele falou que não era uma vida Não era uma vida